Hoje lá em cima é revoada de quebrada Hoje lá em cima é revoada de quebrada É só descer, descer, sentando na minha vara É só descer, descer, sentando na minha vara Pedi o melzinho porque sabe que nós tem Daqui a pouco é marcha, não tem pra ninguém Pode chamar amiga, que no meu bolso só tem nota de 100 Revoada, revoada de quebrada Isso é a festa em que todos parceira pegam uma safada Revoada, revoada de quebrada A festa em que todos os parceiro pegam uma safada A festa em que todos os parceiro pegam uma safada Hoje lá em cima é revoada de quebrada Hoje lá em cima é revoada de quebrada É só descer, descer, sentando na minha vara É só descer, descer, sentando na minha vara Pedi o melzinho porque sabe que nós tem Daqui a pouco é marcha, não tem pra ninguém Pode chamar amiga, que no meu bolso só tem nota de 100 Só tem nota de 100 Revoada, revoada de quebrada Isso é a festa em que todos parceira pegam uma safada Revoada, revoada de quebrada A festa em que todos os parceiro pegam uma safada A festa em que todos os parceiro pegam uma safada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas